Vamos cantar então? Vamos lá, vamos cantar uma música que nós gravamos E essa aqui tem muito tempo, viu? Tem muito tempo, nem sei quando Mas é um shotinho, vamos nela Vamos lá Do jeito que eu canto, vocês tocam, viu? Se eu errar a letra, vocês vêm atrás de mim Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chorar Quando a gente tem um amor E não sabe onde ele está Bate uma saudade imensa Coração se aguenta e não quer chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó E eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E manda longe assim Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó Tem dó, pequenininha, tem dó Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Mas quando a gente se vê É uma alegria sem fim A gente pega a saudade E muda longe assim É uma alegria sem fim Tem dó, pequenininha, tem dó Pequenininha, tem dó Eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar Tem dó, pequenininha, tem dó, pequenininha, tem dó, eu não quero chorar